Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o futuro do Jajá, que foi definido, né, no caso, onde que o jogador vai jogar nessa temporada de 2023, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, até mesmo o que aconteceu, né, depois daquela punição que ele recebeu por não querer entrar em campo, né, no duelo, no caso, no último final de semana, pelo Atlético Pranaense, tem também atualizações sobre a busca do Cruzeiro por um zagueiro no mercado, no meio do Botafogo, que está sendo monitorado pelo Cruzeiro desde o mês de dezembro, será que seria uma boa opção de reforço, que eu quero trazer aqui as últimas atualizações, e também sobre um volante aí colombiano, que não tem tido muito espaço no Corinthians, que na minha opinião poderia ser um ótimo reforço, tá, para o Cruzeiro, até mesmo para fazer essa função como um primeiro volante, que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Ações de começarmos a aproveitar aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês, para chegarmos a essa marca aqui, ó, de 40 mil inscritos no YouTube, então quem puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência aqui em nosso conteúdo, tenho um mercado para vocês da Betwill, caso de apostas esportivas, que se eu te dissesse que você teria R$200,00 para apostar sem risco algum, você acreditaria em mim? Essa é a proposta para vocês da Betwill, onde até R$200,00 no valor do seu primeiro depósito, tá, você aposta sem riscos, então, vamos supor, você depositou R$100,00, você acabou perdendo as apostas, e você pode solicitar novamente esse valor, onde no caso seria uma espécie de valor dobrado, né, então, essa primeira aposta em até R$200,00, sem risco para vocês na Betwill, que eu vou destacar o jogo do Cruzeiro hoje, né, contra a equipe, no caso do Vila Nova, fora de casa, uma vitória do Cruzeiro pagando bem lá na Betwill, R$1,52,00 a cada real apostado, igual eu deixei aqui mostrando na tela para vocês, essa vitória fora de casa, um empate e jogo 7 horas pagando 3,79 também, tem Atlético Mineiro e Patrocinense, Tombense e Democrata no decorrer desse sábado, e vários campeonatos europeus, campeonatos estaduais pelo Brasil, nesse sábado e domingo, então, o link está aqui na descrição e também nesse QR Code aparecendo aqui na tela. Bom, quero falar com vocês agora, então, sobre o Jajá, que foi definido o seu futuro, tá, ele vai jogar pela equipe chamada Torpedo Moscou, lá da Rússia, onde é o lanterna do futebol russo, e no caso, acertou a contratação dele até o meio, né, o junho de 2023, tendo uma opção no contrato de compra em definitivo, caso ele alcance algumas metas. Então, o Jajá, aqui no último final de semana, basicamente, riscou, né, o seu nome do Atlético Paranaense, porque ele não quis jogar os minutos finais do duelo pelo Campeonato Estadual, acho que, se não me engano, ele ia entrar faltando 4, 5 minutos, ele se recusou, o Atlético deu uma multa para ele e agora acertou essa sua ida para o futebol russo, no detalhe mesmo que, quando o jogador faz uma sacanagem dessa, eu já poderia esperar que não seja uma proposta muito boa, até por isso, né, o time aí que hoje é o lanterna da competição, indo jogar no futebol da Rússia, né, tudo bem que, possivelmente, deve ter um salário interessante, mas eu vejo que o Jajá teria espaço em vários times da primeira divisão do futebol brasileiro, eu, particularmente, aceitaria ele no Cruzeiro, óbvio que não sabemos o que aconteceu ano passado mesmo, que ele e o Matheus Bidu receberam uma punição, né, de disciplina, não sabemos se isso, até que ponto, interferiria em uma eventual volta do jogador para o Cruzeiro em 2023. O atleta aqui tem contrato até dezembro de 2025, tem um valor de mercado hoje próximo da casa, de acordo com o Transremarket, de 3 bilhões de reais, mas não sabemos qual que seria a pedida, por exemplo, do Atlético para negociar o jogador, que até no início desse ano tinha a possibilidade de nem jogar pelo Atlético, ele teve algumas oportunidades, 4 jogos e 1 gol, mas não deve ficar, então, saindo aí para o futebol russo. Vale lembrar que pelo Cruzeiro, no ano passado, foram 21 partidas, 4 gols e também outras 2 assistências, uma peça importante, ó, para a reta final do Campeonato Brasileiro com o técnico Paulo Pesolano. Quero saber a opinião de vocês, você aceitaria o Jajá aqui no Cruzeiro? Até porque seria para uma função que a Raposa tem encontrado dificuldades, que seria no lado direito do campo, um ponta pela direita, ou até mesmo uma função de um ala pelo lado direito do campo, ainda mais agora com essa lesão do Wesley Gasolina. Quero que você deixe aqui, então, a sua opinião embaixo nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Cantillo, é, no caso, jogador de 29 anos de idade, volante colombiano, que pertence ao Corinthians e tem contrato até dezembro de 2024, jogador que, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro em 2023. Por quê? É um jogador que, no caso, surge muito bem pelo Atlético Nacional da Colômbia, ele é revelado pela equipe do Atlético Nacional e passa emprestado por vários times, como, por exemplo, o Leonês, da primeira divisão do futebol colombiano. Mas ele só vai ganhar destaque mesmo depois de três temporadas por esse time e vai jogar no Júnior Barranquilha de 2017 a 2019. Ele fez, no total, mais de 116 partidas, 4 gols e 10 assistências pela equipe do Júnior Barranquilha e foi jogar no Corinthians na temporada de 2020, onde foi muito bem, tá? Já está indo para a quarta temporada dele no Corinthians. Eu pensei até que tinha menos tempo, mas, assim, chega em 2020, foi muito bem naquele empréstimo. 39 partidas, 3 assistências. 2021, ele começa o ano muito bem, mas acaba terminando com alguns problemas físicos e no banco de reservas, mas, mesmo assim, o Corinthians compra ele num valor superior, na época, dos 5 milhões de reais, mas não temos confirmação dessas cifras, tá? Então, nós sabemos se o Corinthians teve que pagar um valor muito alto ou não para comprar o jogador colombiano. Que, naquele ano, ali, pelo Corinthians, 31 jogos. Ano passado, 34 partidas. E, nesse ano, 4 jogos até aqui. É aquela coisa. Ele tem sido utilizado, mas, se aparecesse uma proposta aí para liberar o jogador, até porque não deve ter um salário inferior aos 300, 350 mil por mês, não acho que o Corinthians faria muito esforço para um atleta que, no caso, participou apenas de 40% dos jogos nessa atual temporada e menos do que 40, né, na temporada passada também, com apenas 34 jogos. Acho um jogador interessante não ter uma idade avançada, né, 29 anos de idade. Acho que está bem tranquilo pelos parâmetros aí do Cruzeiro na SAF. E tem essa questão também de ser um volante, uma função que o Cruzeiro precisa. Um primeiro volante ali, ó, um cara bem mais de marcação e ainda atua pelo lado direito do campo. Chega bem dentro da área também. Não é à toa que, pelo Corinthians até aqui, né, ele já marcou dois gols e deu sete assistências nesse período. No Junio Barranquilla também, o último ano dele, em 2019, 57 jogos, três gols e cinco assistências. Peça fundamental, né, do time que vinha disputando com frequência a Libertadores da América. Então, na minha opinião, no caso, o Vitor Cantillo, né, jogador de 29 anos de idade, poderia, assim, ser uma boa alternativa, tá, para esse time do Cruzeiro. Até porque a Raposa deve buscar mais dois zagueiros, agora com a saída do Brock, se realmente for confirmada. Um lateral esquerdo, um volante e, possivelmente, mais um ponta, né, aí pela beirada. E para terminar com vocês, quero falar aqui sobre a opção de zagueiro, né, no caso, para o Cruzeiro, nessa próxima temporada, onde o portal aí, o blog da Raposa, trouxe essa informação de dois zagueiros na mira. Um que eu já tinha até antecipado na tarde de ontem, que é a respeito do Vitor Hugo, zagueiro que jogou muito tempo no Palmeiras, e está lá no Trabespor da Turquia. E o outro que eu quero comentar aqui um pouco mais nesse vídeo, é a respeito do Felipe Sampaio, o zagueiro do Botafogo, que, no caso, o Cruzeiro já havia consultado ele, em dezembro desse ano, que, no caso, seria antes da saída do Adoro Brock, e até mesmo, né, o Cruzeiro, sem ter anunciado, por exemplo, o Reinaldo já tinha interesse na contratação do zagueiro, que, na época, o Botafogo não demonstrou muito interesse em liberá-lo. Até porque tem um vínculo longo, até dezembro de 2024, o Felipe Sampaio não é um jogador jovem, tá, com 28 anos de idade, mas seria uma opção excelente, até mesmo por mais experiência, né, pra essa zaga do Cruzeiro, que, por exemplo, ele surge na base do São Paulo e do Santos. Aí ele começa a jogar profissionalmente, só no futebol europeu, lá no Boa Vista de Portugal, onde ele joga a partir da temporada de 2014, e fica até 2017. Foram quase 100 partidas pelo Boa Vista, na primeira divisão do futebol português. Depois disso, ele sai pra jogar seis meses no futebol da Rússia, volta para o Feirense de Portugal, joga também no Tom dela, e vai lá pro King Gamp, da França, em 2020. Onde, no futebol francês, na primeira divisão, ele disputou lá mais 42 partidas, dois gols, antes de ir pro Botafogo, né. No Botafogo, ele chega no meio do ano e vem revezada a titularidade. No caso, não é uma peça fundamental no esquema do técnico português aí do Botafogo, mas o Felipe Sampaio tem atuado, assim, com uma certa frequência. Temporada passada, 21 jogos, e nesse ano, três partidas das oito, né, que o Botafogo já fez na temporada. É óbvio que não é um título absoluto, mas tem tido, assim, um pouco de espaço, e até por conta de ter contrato até dezembro de 2024, e pra liberar pra um jogador, um time da Série A também, né, não acho que o Botafogo aceitaria a liberação de graça. Possivelmente teria que ter uma pequena compensação financeira, pra contar aí com o Felipe Sampaio, que eu não conheci o nome, tá, eu confesso pra vocês que eu não tava sabendo do jogador, não sabia dessa época do futebol europeu, geralmente eu conheço muitos atletas, principalmente de Portugal, né, o Felipe Sampaio não tava lembrado, e nem do Botafogo, no ano passado, não chegar a acompanhar alguma partida, mas pelos números, pelos alguns lances que eu vi do jogador, acho, sim, que pode ser uma boa opção, tá. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, o Felipe Sampaio, que é destro, seria uma função pra jogar pelo lado direito do campo, tá, o jogador aí que pertence ao Botafogo, revelado pelo São Paulo, pelo Santos aí também, que no caso é um dos nomes interessados pelo Cruzeiro, que igual eu falei pra vocês, o Cruzeiro demonstrou interesse em dezembro, mas na época o Botafogo não tinha interesse, no caso, de liberar o jogador, até porque tinha um vínculo maior, não via essa necessidade no momento, e nem chegou a especular, por exemplo, ah, teria que ser tal valor, ou, por exemplo, só teria condições de empréstimo, pelo zagueiro, que tem uma altura interessante também, acho que a zaga do Cruzeiro precisa de um zagueiro um pouco mais alto, Felipe Sampaio tem aí seus 1,91m de altura, quero que você deixe aqui então, embaixo, a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal, a finalidade vai chegar a essa meta aqui, ó, de 37.000 inscritos e 300, conto com a ajuda aí de cada um de vocês. Tá o link aqui embaixo na descrição também da Betwill, pra você começar a postar, e também outras sugestões de conteúdos aqui, que já trouxemos no decorrer dessa semana em nosso canal. Valeu, galera!